Tem uma filhada também ou não? Tá mal que eu já disse aqui, acho que... Vai, é uma filhada, vai. 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 É, né? Vai tirar esse... Esse ferro aí, essa... Vai levantar essa mão, né? Só um? Não. Aqui vai fazer, né? Não bota. Aí. Não bota. Mas aí, normalmente fica topando na... Na telha, né? Tá mais baixo. E a porta é de 80 mesmo, hein? Não. É uma porta local. Com 1. De 80 como é? Com 2,10. Mesmo a porta não deu real, não. Comprar uma porta aqui de almofada com um deposto. A porta completa fica quase 500 pontos. Vai precisar serrar? Eu digo, não. O que acha? É melhor em... A porta de 80 por 2,10. Serraria, sei lá. Não, eu fui. Ó, eu fui. Eu fui nessa madeireira daqui da rodovia. Vou pegar a trem. Fui na do Eduardo Gomes. Fui lá em Almeida. Fui em estejam. Treinar ele, não fui não. Fui no... Hã?